E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá, amiga. Olá, amigo. Tempo de instabilidade ainda. Muita variação nas condições do tempo. Em alguns lugares chove tudo o que tem para chover no estado inteiro em poucos minutos. Foi assim na Grande São Paulo ontem à noite, pela madrugada também, com problemas. É aquilo que a gente disse. Às vezes chove 20, 30 milímetros em pouquíssimo tempo. Era para chover o dia todo, chove de uma vez só. O litoral teve chuva mais para o fim da tarde. Tem períodos de aproveitamento, tanto na sexta-feira como no fim de semana. A gente vai ter períodos de sol e aproveitamento. Mas, durante as tardes, as instabilidades vão acontecer. E pode se prolongar também durante a noite. Temperaturas elevadas, clima abafado, 30 a 32 graus no litoral. Na capital também, 34 no interior. E um calor danado para ninguém botar defeito. Tem gente com saudade do frio, mas vai demorar, viu? Tempo instável, mas tem aproveitamento em vários momentos. Grande abraço! Um momento tempo!